Eu andava numa égua azeina, que eu peguei criada lá no carro, esses cantos debaixo. E o meu avô mandou eu ir lá, tinha um lote de potra muito bom lá, escolheu uma pra mim. E aí escolhi uma égua azeina, uma potra azeina, já levei uma égua, uma égua acostumada na semana, a colherei e trouxe. Isso. E o meu avô mandou, era uma potra muito linda mesmo, uma égua crioula, bem formada. Claro. Mas eu acho que, eu não sei, eu gostava de genetear, eu acho que ensinei, eu vou ver aqui a gente. Aí o cara, quando é novo faz as coisas, faz as coisas. Qualquer bobagem. É verdade. Mas eu nem tempo tinha, porque eu tinha instância para cuidar, então agarrei, puxei de baixo, uns três ou quatro galopos, e depois eu saia na madrugada, a gente tirava leite na madrugada, não? Isso. No tempo, você tirava leite na tarde, como hoje. Bom, então eu acho que eu ensinei a leia quieta. E depois, além do mais, eu tinha, como eu estava dizendo, eu tinha um pouco de tempo. Isso. Chegava passar dois dias sem pegar, quando ia pegar, estava virado bicho. Mas, aí, fiz umas coisas de genetear. Mas, como eu veia, até por sinal, uma vez o João, esse rapaz que me apaixonei de novo. Sim. Me... 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 Eu vou dar ele a galopiá, tinha três potro, e uns cavalão, naquela época. Ah, eram potro de... Eram potros que criaram, 6 anos, criam, 6 anos. E, então era um carro para cada um, e eu digo, tá, eu vou lá te ajudar, num domingo de manhã, que era domingo, era dia de parada. Claro. Eu vou ensinar esta potra, esta égua, e fazia uns quantos dias que eu não ensinava, naquele baixo da São Manuel, eu vi que ela ia ali, eu digo, vou levar esta égua ali para o baixo, porque ali eu estou num parelho, ali é ladeira, na saída ali é ladeira, levei lá para o baixo, fiz ela rodear na volta e montei, quando eu sentei nos arreios, esta égua se levantando, então você botou todo em loma no chão, aí eu saí dela, mas ela não me arrastou uns 20 metros, acho que uns 10 ou 20 metros, ela me arrastou no cabresto, eu tinha cabresto comprido, com três voltas na mão, mas não vencia ela, aí nesse tempo eu trabalhava o Ireno, o Ireno estava por ali, não foi pegar ela lá perto da porteira, do banheiro que dá para fazer ela, Sim Já com os arreios lá no peleiro, lá na barriga, aquela esculhamação toda, pegou até um formigueiro peleiro tapado de formiga, aí eu cheguei lá, o Ireno estava com ela agarrado, eu louco de novo, subiu o sangue aqui, Claro Até coincidentemente eu andava com essa mania aqui, que eu usava, essa mania de dor, isso aqui é, isso aqui é papada de touro, Papada de touro, isso Aí maniei ela, travei, sacudi meus pelegos, desensilei toda a água, sacudi meus pelegos para tirar as formigas, e ela roncando ali, Digo, agora tu vai me pagar, muito caro, aí depois que eu insiliei, maniei as esporas e disse para o Ireno, Digo, olha, tu me ajuda a dar nessa água, que eu vou dar nela hoje, e eu quando eu, quando eu cansar tu me ajuda, não posso deixar o negócio, era campeiro, é campeiro, E aí montei a água, saiu no trote, imagina só, parece que estava ditando, montei, fiz a volta, procurei ela, procurei a volta dela, no fiador do Gução, montei a água, saiu o trote, mas eu já estava bravo, Claro E ela tinha que me pagar o que ela me fez, chamei ela nas esporas e ela berrou, isso Aí, não precisa até dizer que, eu não estava bravo, eu não era muito ator, e ela tirou uma tora boa, depois galopeou o Ireno, pegou ela e fui lá, fui lá ajudar o João a galopear os pobres, tem outra passagem com essa égua, Eu fui ajudar em uma marcação, e o tio João me solicitou para fazer uma ajuda lá, aí eu fui nela, e na saída o tio João, Tio Bá, tio João, que monte de leitão tinha saído o capataz, o capataz tinha saído da estância, e deixou lá uma porca com cria lá, um lote de leitão, E o tio João tem ricos leitão, mas menino, leva um pratinho, vou mandar um lá nas casas trazer um saco, leva um leitão pra ti, Claro Não sei lá, mas eu ando uma égua não, aí eu ensinei a égua, estava mansa antes, o tio João me alcancei leitão, pegou e tinha que cacar, Mas saiu bem, saiu quieto, e nós largamos, aí nisso abriram a porteira lá, e era um lote de terneiro, 180, 200 terneiro, nem me lembro mais, Sei que era um lote grande, uma terneirada no início, e aí tinha um ponteiro lá, e eu saí no costado, e no costado a terneirada foi atropelar o ponteiro lá, E disse, vou ajudar o ponteiro, e leva os ferros nessa égua, e esse porco grita, e essa égua se assustou do grito do porco, Você prendeu ele aqui ó, ah lá, pote, aí... Ele abandonou o porco Não abandonei, Tia, não O problema é que eu vinha seguido, eu já conheci o corcódio da égua, eu vinha seguido, nos arei, me arrebentou uma correia da espora, Eu vinha agarrado nos arei, me arrebentou uma correia da espora, aí sim, aí ela me tirou mesmo, mas não soltei a égua, e o porco agarrado, porque era um saco de estopa, Isso Por ser um saco de estopa, tinha pegado na mão, eu sei que ela me atirou e eu fiquei, levantei rápido, e o cabresto era comprido, Sim Fiquei com a égua na mão, agarrado, e o porco na mão também, então esse é um caso que... Ah é, isso marcou né? Ficou marcado Ah, isso marcou Umas maçanetas muito boas, isso aqui eram umas argolas de ferro, feitas por Ferreiro ainda, né? Claro Do Ibaré ainda, e aqui esse bocal eu usava só para rendilha Rendilha Liviana É, as argolas maiores são para as primeiras puxadas É, e me restou isso aqui de lembrança das épocas, né? Isso Ah, sempre é bom guardar, né? É, guardo porque... É Ah, sempre é bom E esse rabicho é para tirar a cosca do bicho Uhum Os arreiros não correm para a dina É, mas não é, ninguém usa isso aqui, tu sabe tanto quanto eu, que uma das grandes causas de rodada é o rabicho, né? É, é fato Porque puxa o cavalo para frente, né? O cavalo volta muito com isso O que que o senhor tem de me dizer desse laço de seis aí só? Olha, Adiama Tu sabe que o laço é a arma do campeão, né? Laçava muito, né Adiama? Hoje eu já tomei à toa Não sei se ia cavalo, tu também É verdade Sem o meu laço e as minhas esporas E as esporas Até para botar uma vaca nossa As esporas e o laço eu não fico Não sabe o que tu vai passar no creme É, é verdade Hoje eu acredito muito no laço de seis porque tu sabe que o laço de seis onde tu manda ele vai É, não, um laço firme Não tem um laço firme É, é verdade Não tem vento para ele É Só que claro, um dia com ombro, né? Sim, é Te lembra disso aqui? Ah, é É isso O bridão que isso aqui é depois do bocalo, quando o carlo começa a renegar, né? É A renegar o bocalo a gente usar isso aqui é uma beleza, eu gosto muito do bridão É muito bom E aqui, que é o peito de pomba, né? Peito de pomba Deu para o carlo do ocuro, daqueles que são estragados de doma, né? Saí do colégio com 13 anos, eu iniciei nessa área de campo, foi sempre a minha área A nossa vida é uma vida muito bonita, é uma vida linda, né? É, é fácil E a gente tem amor na vida, dentro daquilo que faz, então é por aí a coisa